Hoje, 25 de janeiro, a cidade de Luanda e Angola está completando 447 anos de existência. Mas você conhece a história de Luanda? Não? Vem comigo que eu te conto essa história. Terra dos povos ambundos, o território provincial de Luanda começou sua formação política, segundo a tradição oral, ainda no século XIII, com o primitivo reino do Ndongo, que era o reino tributário do poderoso reino do Congo. A região era muito importante em termos agrícolas para os reinos do Ndongo e também no Congo, principalmente financeira para o reino do Congo, pois era uma região de coleta e distribuição de nzimbo, uma moeda de livre circulação em toda a região do reino do Congo. Amando do rei Dom Sebastião, o explorador português Paulo Dias de Novaes desembarcou na ilha de Luanda no dia 20 de fevereiro de 1575, com 7 barcos, 100 famílias e também 400 soldados. E no dia 25 de janeiro de 1576 é fundada a cidade de São Paulo de Luanda, como posto comercial avançado junto à vila de pescadores dos Achiluandas do reino do Ndongo. O ano após a fundação da cidade, foi ordenada a construção da fortaleza de São Miguel, como um posto para segurança e defesa da cidade, já que era um posto comercial, e foi concluída essa fortaleza em 1634. Luanda também teve ocupação holandesa por 7 anos, de 1641 até 1648. O início do século XX trouxe grandes investimentos em infraestruturas para a região, ocorrendo de um grande boom econômico para a região de Luanda. Em um decreto feito em 1934, transforma Angola em 5 províncias e 14 distritos, e Luanda se torna uma província. Luanda é terra das hungueiras, dos táxis azul e branco, terra do mirador da lua e também do museu da escravatura. Esta é a cidade maravilhosa e acolhedora, a cidade capital de todos os angolanos. Você conhecia a história de Luanda? Para mais vídeos e curiosidades sobre o continente africano, me siga. Luanda é terra. Luanda é terra.